Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando a mais nova novidade do TikTok após uma pequena atualização que ocorreu durante esses dias. Então a partir de agora você pode estar ativando tipo uma bolinha verde que vai ficar do lado da sua foto para estar mostrando a sua atividade lá dentro do TikTok. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo no TikTok aqui no meu dispositivo. Logo em seguida você vai estar vindo até a opção de caixa de entrada. E agora vai aparecer uma opçãozinha do lado de caixa de entrada como se fosse uma bolinha que está cinzenta. Você vai apertar em cima e logo após isso vai aparecer ativar o status da atividade. Mostre a seus amigos que você está ativo agora ou esteja recentemente ativo. Vocês e seus seguidores que seguem de volta verão o status da atividade um dos outros somente quando todos ativarem isso. Então você aperta aqui nessa opção e a partir desse momento já vai estar aparecendo aqui na sua foto de perfil essa bolinha verde mostrando que você está utilizando naquele determinado momento o TikTok. Então como vocês viram é muito simples de estar ativando essa opção e no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal. E até a próxima família JTECFONE.